Fazia um dia bonito quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventura, onde ela passou Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivo, ela me falou Vou-me embora desta casa, pelo teu amor Um mês e pouco mais tarde, com amor lhe aceitei E aí